Bom, então, inicialmente, meus cumprimentos a todos os participantes, às senhoras, aos senhores, a todos aqueles que compõem o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, especialmente, eu dirijo uma saudação especial às desembargadoras, juízas, servidoras e terceirizadas fazem com que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região se destaque pela qualidade do seu trabalho e pela eficiência de suas posturas e compõem essa instituição que tanto nos orgulha. É com grande satisfação que hoje se tem início esse seminário, é um seminário organizado pela IMAG, conjuntamente com a comissão presidida pela embarradora Terezinha Caserta, que cuida das questões de equidade e gênero no âmbito do Tribunal, com o apoio da organização SINC-OLGA. Foi um evento pensado já há algum tempo e desde que fui procurado pelo SINC-OLGA, na pessoa da Amanda, que é uma das jefes do Instituto, acolhido com grande satisfação a oportunidade de inserir o tribunal uma vez mais como agente participante das questões que infligem a sociedade. É importante que se destaque no presente momento, e eu não vou abordar as questões técnicas que envolvem a lei de infortunação sexual, mas eu gostaria de destacar basicamente dois pontos. O primeiro é que se hoje estamos aqui discutindo um dos pontos relativos a uma das causas que, no meu entender, geraram a necessidade da predição da lei de infortunação sexual, é porque nós precisamos rever as nossas posturas. Quando eu falo com ambas calmas, no meu sentido, um dos pontos principais que eu tenho explicado e que fazem o que é medida como essa sejam necessárias, mas é básico, é a questão do respeito, ou melhor, as faltas de respeito. Todos nós temos mulheres nas nossas filhas, como os filhos, irmãos, amigos de mulheres. E, no entanto, não nos acostumamos a ser influenciados por questões de natureza cultural a tratá-las da forma respeitosa com que elas merecem. E o respeito falta não somente em relação às mulheres, falta também em relação às crianças, falta também em relação aos filhos, falta também em relação a todas as pessoas de uma forma geral. E, quando eu falo também em respeito, os pontos principais que eu tenho necessidade é a igualdade. Os pontos que nós temos e apreciamos quando nos traz respeito e atenção. No entanto, muitas vezes, falhamos ao dirigir nos nossos relacionamentos em situações em que o respeito e a atenção não se encontram presentes. Você falar em respeito não se trata tão somente de, digamos, ser educado ou cortês. É muito mais do que isso. É entender a situação do outro. É compreender a situação do outro. É ver onde ele está inserido e de que forma eu posso dignificar o outro. A nossa Constituição Federal trata do princípio da dignidade da pessoa humana. E ele se valoriza ou ele se efetiva nas mínimas ações ou no nosso dia a dia, em todo e qualquer contato. Então, como membros de uma sociedade, nós devemos buscar as razões pelas quais a nossa sociedade apresenta patologias tão básicas como falhar na falta de tratamento, na falta de respeito aos outros. E, nesse momento, eu queria fazer uma homenagem que vou dedicar dois minutos. Não, não, não. Eu estou até fazendo. Eu estou com o Manoel e o Fundo. Eu estou com a facada. Que sumem e valorizam a... O que ele hoje? Não, você é que a situação faça. É porque eu estava vendo, sabe? Eu estava vendo. Eu estava com a cabeça minha assim. Eu faço isso, lembrando a memória da juíza por recentemente falecida e que integrou a magistrada, ela se destacou não somente por suas qualidades jurídicas, mas acima de tudo por ser uma ardente defensora dos seus valores, por durante toda a sua vida manter uma coerência com relação aos valores e a sua postura, seja como advogada voluntária perante as associações de defesa das liberdades civis, seja como magistrada da Corte Federal de Chicago e também, posteriormente, como da Corte Federal de Apelação de Chicago e, posteriormente, como integrante da Suprema Corte de Norte-Americana. E eu destaco porque, justamente, na luta da Corte de Norte-Americana, o que a Corte de Norte-Americana buscava era, justamente, a realização e a efetivação do respeito do respeito da igualdade no tratamento familiar, no tratamento profissional, no tratamento acadêmico. Sua excelência era ter uma postura da Universidade de Colômbia que é uma das poucas mulheres na sua época que tem estudado na Universidade de Harvard. Então, ela mostra e mostrou, com sua postura coerente, com sua postura... Pois está bem, Carlos. Obrigado. O que eu tenho que desligar aqui? E relembrar a postura de sua excelência. E o outro ponto, ponto final, que eu gostaria de destacar nessa minha breve participação é a participação do Tribunal Regional Federal, não somente como um locus propício de discussão de questões jurídicas, mas também como um agente participante das questões que são relevantes para a sociedade na qual ele está inserido. E foi com essa concepção que o Tribunal se apresentou e acolheu de braços abertos a proposição do Instituto Cinque Olga. E eu convido a todos os que estão participando do presente evento, bem como a todos que virão a participar das sessões durante essa semana, que, em uma oportunidade, venham a conhecer a página que o Tribunal está hospedando no seu site. A página é extremamente interessante, foi muito bem posta, desenvolvida. O setor técnico do Tribunal se dedicou bastante ao desenvolvimento e à elaboração de uma página que fosse não somente confortável, mas também fosse extremamente elucidativa e informativa. E eu tenho certeza que todos aqueles que a explorarem, no bom sentido, sairão enriquecidos em razão do conhecimento e, digamos assim, das questões que serão despertadas para cada um de vocês. Eu cumprimento, uma vez mais, as organizadoras, nas pessoas da desembargadora Teresinha Caserta, da desembargadora Inês Virginia, da Juiz Auxiliar da Presidência, a doutora Raiklé Baldresca e da doutora Olga Kamanchak, que é a gerente do Instituto Olga, com a qual nós tivemos contato. E eu gostaria apenas de mencionar um outro ponto que destaquei, inclusive, em uma reunião preparatória com a doutora Olga, que muitas vezes nós participamos involuntariamente de situações em que o desrespeito está presente e não sabemos reagir. É importante que nessas situações, como testemunhas de fatos que venham a configurar desrespeitos, ainda que não tipificados nos termos da lei de importunação sexual, nós digamos o nosso não e o nosso basta, porque é a forma como cidadão que temos de contribuir para que situações como essa não mais ocorram. Eu agradeço imensamente o convite apresentado pela desembargadora Teresinha Caserta para realizar presente apresentação e passo a palavra, então, à sua excelência. Muito obrigada, doutor Mairan. Bom dia a todas e todos que nos ouvem. Meu cumprimento especial, além do nosso presidente, a Amanda, que tem nos ladeado nessa luta já de algum tempo e que também já antes disso mesmo faz um trabalho extremamente relevante nessa questão dos direitos da mulher, do respeito à dignidade da mulher e dos direitos humanos em geral. Tem sido feito um trabalho muito firme e constante para que se mude essa cultura em que a mulher é objetificada e é tratada como um corpo apenas. Isso se vê desde a antiguidade. As artes representavam sempre a mulher através do seu corpo, com as diversas vênus que se sucederam sempre enaltecendo a mulher pelo seu corpo, ao mesmo tempo em que deusificavam a mulher e colocavam a mulher aparentemente num patamar superior. Na verdade, estava transformando a mulher, colocando a mulher sempre como um objeto e a mulher sempre como um ser que tem a sua função, a sua atividade dentro de casa e o homem para fora. Quando a mulher passou a sair para o mundo externo, a dividir com o homem esse espaço, ela passou a sofrer uma série de importunações e também uma série de restrições, porque não se reconhecia efetivamente aquele lugar como o lugar da mulher, porque não se reconhecia efetivamente a mulher como um ser igual ao homem e com os seus direitos e o seu lugar na sociedade. Muitos se lutou para mudar esse panorama e muitos se têm ainda que lutar para que cheguemos efetivamente a uma situação em que as mulheres sejam respeitadas e possam ocupar os seus espaços. Então, essa é uma luta do dia a dia que não pode ser esquecida em nenhum momento. Então, há mulheres fortes, mulheres relevantes, como o doutor Mairam, inclusive, já saudou para nós o grande ícone dessa luta dentro do judiciário e há outras tantas que têm feito no seu dia a dia esse trabalho. E pela Justiça Federal, nós temos aqui organizando esse evento e eu saúdo e agradeço a participação e, mais que tudo, o trabalho todo que fizeram para que esse evento estivesse acontecendo, a desmargadora Inês Virgínia e a juíza federal e auxílio à presidência Raikler Baldrisca. Esse evento que é uma realização da EMAG em conjunto com a Comissão de Equidade de Gênero e também com a SINQOLGA e em apoio da AJUF Mulheres. O nosso tribunal efetivamente se mostrou desde muito um bravo lutador nesta seara e já com a sua representatividade bastante significativa e depois com as ações. Nós realizamos vários eventos voltados às questões de gênero que tiveram por nome o Justiça Gênero e Arte, no qual se inseriu uma série de ações voltadas às nossas terceirizadas e aos terceirizados também, mas especialmente às terceirizadas, porque são dentro da nossa instituição a parte mais vulnerável e sentimos que eram elas que precisavam ser o objeto da nossa ação. E a partir da exibição de uma série de filmes e em especial e inicialmente o Chega de Fio Fio, do qual é diretora a Amanda, nós fizemos várias exibições às nossas terceirizadas, porque entendemos que era importante acessar o cotidiano dessas pessoas para poder promover as mudanças, na compreensão de que elas tinham pouca, pouco conhecimento dos seus direitos e pouco conhecimento de como agir em situações de desrespeito, de importunação, e mais que tudo, medo pela sua situação fragilizada na sociedade. Então, a partir desses eventos é que foi surgindo a ideia e veio através da SINQOLGA de que nós fizéssemos um trabalho para tornar a lei de importunação sexual mais conhecida da população para que ela fosse transformada numa linguagem acessível a todos. Então, realizamos uma série de oficinas em nosso laboratório de inovação para definir qual seria a estratégia melhor para se abordar esse tema. E foi então que surgiu essa ideia de desenvolver uma cartilha e alojá-la no site do tribunal para que, assim, houvesse uma visibilidade maior e acesso geral à população. Então, nesses eventos, nós realizamos rodas de conversas com as terceirizadas, inclusive com a presença da Amanda, de outros profissionais, e dali tiramos das nossas próprias colaboradoras uma participação, uma colaboração muito rica. Eu queria compartilhar isso com vocês. Então, eu pediria que o nosso apoio técnico nos passasse um trecho de algumas falas dessas nossas companheiras que mostram como isso passa por elas e como elas nos mostram o caminho a seguir. Um minuto só, nós já vamos abrir a tela com o vídeo. ...mulheres expõem como a violência de gênero é constantemente praticada. Eu acho que reforçou bastante a questão da sororidade entre nós mulheres e de uma saber respeitar e aceitar a história da outra e poder acolher, porque eu acho que as mulheres brasileiras em si carregam consigo muitas histórias, muitas histórias fortes, se não viveram conhecem quem viveu, então eu achei um evento importantíssimo. Eu amei esse evento, eu amei, ficou muito bom, muito construtivo para a minha vida e eu também tenho quatro filhos, sendo três meninas e um menino, então eu vou passar isso para os meus filhos também, para a gente aprender o que é o valor de uma mulher. A mulher é muito mais valorosa do que se pensa, e muita gente não dá valor. Abriu nossa mente mais, para a gente ter coragem de fazer algo, se manifestar. E eu também queria expor uma ideia, que eu achei tão interessante, para nós mulheres que já passamos por isso, não seria interessante se tivesse esse tipo de filme para os homens assistirem, para eles ver que eles erram sempre, e mexer com as mulheres, eu acho que se eles mesmos se colocar na posição do erro deles, poderia mudar mais alguma coisa. Eu achei muito interessante, porque as mulheres, como eu tinha dito, tem muito medo de se expressar, de ser mulher, de ser sensível. Eu sou a única mulher no meio de 22 bombeiros, e graças a Deus, sei me impor, e nunca passei por isso, no meu serviço, porque eu nunca deixei de falar aquilo que me incomodou. Tem, 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 mas a gente tem que saber se impor, a gente tem que saber até onde é brincadeira, até onde é malícia, e tem que falar. Eu já passei também, tenho uma filha de 13 anos, e também tive um problema de um grupo de WhatsApp escolar dela, de um tio, de uma das amiguinhas, pegou o telefone dela no número, no grupo da sobrinha, e passou a sediar a minha filha. Então, se eu não tivesse essa liberdade, essa transparência com a minha filha, ela não falava para mim, ela não mostrava, e eu me passei por ela, e conversando com a paz, e graças a Deus, hoje ele está preso. Porque outras mães, e eu numa reunião escolar, divulguei, falei sem medo do que ele iria fazer ou deixar de fazer, e foi uma decepção para a família dele, mas outras mães se manifestaram através do meu comportamento. Então, nós mulheres e mães, a gente tem muito medo, às vezes, de se expressar, mas quando mexe com um filho nosso, com uma filha nossa, a gente fala. Eu não tive medo do que aconteceria, mas eu tinha que defender minha filha, porque eu fiquei enojada com aquela situação. Então, a gente tem que fazer, e tem que ser transparente também, em todos os sentidos. É muito interessante o que se ouve, ouve-se nesses depoimentos, e o trabalho que foi feito pelo tribunal para trazer essa temática à luz, e também trazer essas pessoas ao compartilhamento. E, na ocasião em que eu era presidente do tribunal, muitos me diziam que a diferença era feita porque havia uma mulher na presidência, e nós estamos aqui hoje vendo que um homem faz a diferença também, com o desembargador Mairam, abraçando a causa e se colocando à disposição desse tema, e é muito relevante, porque o papel dos homens nessa questão, na verdade, é o mais importante, porque essa mudança de cultura tem que vir a partir deles. Então, a fala do homem, neste momento, ela é muito importante, porque ela toca aos outros homens. É importante as mulheres, trazendo as situações que as constrangem, mas, mais que isso, os homens que devem, como o nosso presidente já disse, agir positivamente quando essas situações ocorrem, chamar a atenção dos seus, para que percebam que não são situações que devem mais ser toleradas como já foram no passado. A propósito disso, nós tivemos também uma fala muito interessante de um nosso colaborador, que eu gostaria, assim, por fim, de compartilhar com vocês. Peço, então, para a nossa equipe técnica soltar esse último trecho para nós. Mais um segundinho de paciência, e eu aproveito para pedir a todos que, por favor, desabilitem os seus microfones, porque nós estamos sentindo uma interferência. Eu, como sou jovem, tenho 25 anos, já me deparo com o movimento acontecendo, então, tipo, nunca dei as costas para esse tipo de situação, de acontecimentos. E eu acho que é isso, assim como as culturas vão evoluindo, de fato, aqui também precisa ser evoluído. Aqui, eu digo assim, Brasil, como foi mostrado a vários estados, tipo São Paulo, Brasília, Salvador. E é bom, porque tem que aprender. Muitos meninos que eu trabalho junto não fazem a mínima ideia de que isso está acontecendo, que as mulheres estão se organizando, que nós temos que conversar entre nós, conversar com as mulheres. Tipo, tem que rolar um acordo, querendo ou não, porque, como disse, não dá para ignorar. As mulheres também estão presentes no lado econômico, do país e tudo, então, não é, tipo, questão de rebaixar. O problema mesmo é cultural. Basta você andar na rua, você percebe, né? Tipo, cenas, tipo, vai, a menina, igual foi falado ali no debate, tipo, a menina passou perto de você e realmente você achou ela bonita, mas, às vezes, é desnecessário você fazer um comentário infeliz, tipo, deselegante, porque isso não vai mudar nada. Tipo, você não está ali, tipo, realmente numa conversa com ela. Você, tipo, quis ser, tipo, o pavão, assim, vamos dizer, tipo, abrir as asas para se mostrar, ver se acontece alguma coisa. E nós somos humanos, tipo, não precisa ter esse lado animal, assim, né? Porque fica explícito nisso. Tipo, o cachorro quer correr atrás da cadela, tipo, e não é isso. Tem que ter esse lado humano. É bom, é bom, porque mostra como elas têm sofrido, né? Então, esse depoimento mais para ver como é que os homens devem se colocar e para discutirmos mais e agora, propriamente, sobre o contexto, o conteúdo da lei de importunação sexual, eu convido a todos que acompanham o nosso evento nos próximos dias, que teremos amanhã, a juíza Renata Andrade Lotufo, falando sobre o crime de importunação sexual. No dia 23, a juíza Raia Clare Baldresca sobre os desafios no julgamento do crime de importunação sexual. E no dia 24, a Amanda Kamanchek, que é a gerente de inovação da SINC-OLGA, com o tema Jornada da Lei de Importunação Sexual, onde estamos e para onde vamos. E, por fim, na sexta-feira, dia 25, nesses três dias iniciais, o nosso evento ocorre às 11 horas, mas na sexta-feira, na plataforma Cultura em Casa, do Governo do Estado, haverá um debate às 16 horas, às 17, perdão, às 17 horas, e às 21h30, um show da cantora Larissa Luz, com participação especial de Elza Soares. Então, eu agradecendo a participação de todos, volto, então, a palavra ao nosso desembargador. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargadora Terezinha, muito obrigado pelas suas gentis palavras. Eu passo, então, a palavra, já que estamos um pouquinho adiantados em relação ao horário, a doutora Amanda Kamanschak, gerente do Instituto Olga, sim, Olga, doutora Amanda. O microfone está desligado, doutora Amanda. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, para sim. Obrigada. Bom, agradeço muitíssimo, confesso que estou emocionada até com o evento de hoje, não teria como não estar, porque tem sido muitos anos de fato, como doutor Maia, doutora Terezinha mencionaram, de enfrentamento à importunação sexual. Do nosso lado, enquanto sociedade civil, tivemos esse grande marco que foi a lei que trata e que tipifica o crime de importunação sexual e, por coincidência, lançado em 2018, no mesmo ano em que a gente lançou o filme Chega de Fio, Fio. Desde então, a campanha Chega de Fio surgiu em 2014. A gente surgiu com o intuito de falar sobre um tema que, até então, era não dito. A gente mencionava e usava muito a palavra assédio e, hoje, a gente tem um nome para falar, mas, mais do que isso, a gente tem a sociedade entendendo que esse não é um problema da mulher, enfim, esse não é um problema da vítima, esse não é um problema que as mulheres têm que enfrentar sozinhas. Então, para nós, esse tem sido um grande marco porque, como todas aqui que nos ouvem sabem, ser mulher no Brasil é viver violências diárias, só em relação à importunação sexual, a gente sabe que 97% das mulheres sofrem, ou seja, todas nós, independente da idade, mas que algumas mulheres estão ainda mais vulnerabilizadas, né? Então, mulheres que usam o espaço público, que se locomovem para o trabalho diariamente, usando o transporte público, são as que são mais afetadas, né? Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres que passam o seu dia usufruindo, mas principalmente utilizando o espaço público e, nesse momento, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta nas cidades que a gente conhece, a gente enfrenta a violência. Então, é fundamental esse olhar do magistrado brasileiro para esse tema. A gente entende que, além desse tipo de violência, né? A gente tem outras, então, quando a gente fala sobre violência de gênero, especificamente, a gente fala de um espectro, né? A importunação sexual é uma violência tipificada e considerada hoje como grave e como um crime coletivo, ou seja, um crime contra a sociedade e, por isso, não aceito, né? A gente não aceita que isso aconteça. Mas, além disso, a gente fala de estupro, né? A gente sabe pelos dados também que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. A gente sabe também que uma em três mulheres no mundo é vítima de violência sexual, sem contar os dados e os crimes que têm acontecido durante esse período de isolamento social. Então, a gente tem muitos casos de violência doméstica, muitos casos de feminicídio aumentando exponencialmente, mais do que duplicando nessa situação. Então, olhar para isso, né? Juntos, para nós, é a única forma de encontrar soluções para um problema que é diário, é constante e que, para além das dificuldades que causa para as mulheres, né? Não só do uso do espaço público, também causa consequências sérias, né? Enfim, para uma vida. Então, a gente está falando de uma violência que acomete mulheres em destaque, principalmente, mas que também tem a ver com a educação dos homens, né? Tem a ver com a forma como eles entendem as mulheres como indivíduos, como seres humanos, né? Acho que, por fim, a gente tem falado sobre algo muito básico que é como as mulheres podem ser vistas como um ser humano. É sobre isso que a gente está falando, né? sobre o nosso direito de serem enxergados como humanas. Então, antes de qualquer objetificação, antes de qualquer referência que nos tire o nosso direito de existir e é o direito à convivência, ao respeito, ao uso dos espaços da mesma forma, a gente está falando sobre esse princípio básico, né? De ter esse direito. certo. Então, garantindo isso na Constituição, a gente garante isso como prioridade para a sociedade e é uma lei muito, muito recente, ou seja, só tem dois anos e por isso esse esforço imenso nosso e essa semana de celebração de fato, né? De uma conquista e de uma reunião de pessoas que estão comprometidas com essa causa. Então, por fim, eu queria de novo agradecer a doutora Terezinha, a doutora Maira, também a doutora Zinês e Virginia e Raikler também, a Valdresca, que estiveram juntas nesses meses, né? Porque é um trabalho que já tem mais de um ano que estamos fazendo e hoje lançando. Convido vocês também a conhecerem a página que a gente tenta simplificar ao máximo essa linguagem tão difícil para a gente também de entender e com isso criar pontos, criar diálogos. E eu só agradeço, enfim, vamos passar a palavra de volta a vocês, ao presidente da mesa para a gente começar uma das palestras que está imperdível. Obrigada. Muito obrigado, Amanda, por suas palavras. É um prazer participar desse evento, também como agente apoiador, não só do evento, mas também, digamos assim, da política de valorização da mulher e da busca do respeito à mulher e a todas as pessoas, como eu já destaquei anteriormente. Antes de encerrar a minha fala e passar a palavra à nossa diretora da EMAG, à desembargadora Terezinha Caserta, eu só gostaria de fazer um registro que é com imensa alegria e eu acho que foi uma felicidade ímpar à escola convidar a doutora Neuza para esse primeiro dia da abertura. Eu conheci a minha querida colega Neuza ainda como juíza de primeiro grau na Bahia, eu acho que nós nos conhecemos em 1996 e desde então eu passei, digamos, a nutrir um carinho muito grande, não só por sua pessoa como magistrada, mas especialmente pela figura humana que ela é. Ela sabe disso ainda antes da aposentadoria dela. Eu tive a oportunidade de estar com ela alguns dias antes na sede do TRF da primeira região quando eu fui representando o tribunal a uma posse lá na época que eu era vice-presidente e ela me falou que ia se aposentar e eu lamentei muito como ainda hoje eu lamento porque a magistratura brasileira perdeu uma personalidade. A Neuza é uma figura ímpar, é uma figura extremamente humana, é uma mãe, cozinha muito bem, apesar de eu nunca ter sido convidado para comer a comida dela, então já fica aqui o meu protesto. É uma pessoa de um humor contagiante e de uma alegria contagiante. Então, com imensa satisfação, Neuza, que eu lhe revejo hoje, lhe abraço virtualmente, já que eu não posso dar aquele abraço apertado que eu gostaria de dar caso estivéssemos numa solenidade presencial. E a Neuza é bem representativa daquilo que nós desejamos numa magistrada e desejamos também numa pessoa. É uma pessoa extremamente lutadora, é uma pessoa muito batalhadora, que tem uma história de vida incrível. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite em nome do TRF da Terceira Região e, doutora Terezinha, cumprimento a senhora, a Inês e a Raeclé pela felicidade de terem convidado a Neuza para participar da abertura desse evento. Devolvo, então, a palavra e assim encerro a minha participação desejando muito sucesso que eu sei que teremos em toda essa semana e uma vez mais cumprimentando a IMAG e a comissão que são coincidentemente presididas pela mesma pessoa, figura da nossa querida doutora Terezinha, e que contam também na comissão com a participação da desembargadora Inês Virginia e com o apoio da doutora Raeclé Baldresca, que é incansável também no trabalho e no auxílio que presta a presidência. Então, cumprimentando a todos, desejando um excelente evento, eu devolvo a palavra à desembargadora Terezinha Caserta e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mayran, pela sua participação, pela sua bela fala e por ter já dito o que diríamos nós todos, o que dizemos todos os dias da nossa querida Neuza, realmente foi, apesar da saída dela, um ganho enorme para os nossos eventos, ela agora que tem participado bastante e que leva conosco essa bandeira. Então, eu já agradeço a colaboração dela, a aceitação do nosso convite e sei que ela vem muito enriquecer, certamente a nossa grande audiência em boa parte se deve a presença da Neuza, que é tão querida por todos nós. Ela que é desembargadora federal emérita do TRF1, especialista em direito sexual civil e penal e em direitos humanos, bachareloso em direito pela Universidade Federal da Bahia, ingressou na magistratura em 1987 como juíza do trabalho e do TRT da quinta região, e foi aprovada em primeiro lugar e no ano seguinte ingressou na Justiça Federal, foi diretora do foro, corrigidora de serviços auxiliares da Justiça, delegada da AJUF, vice-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado da Bahia, foi coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, vice-presidente e presidente da Comissão de Concursos do TRF1, sua toga de gala é objeto de exposição permanente no memorial desse tribunal com a inscrição Primeira Desembargadora Negra do TRF1, o currículo dela já fala por si só e justifica todas as homenagens de que ela tem sido merecedora, então eu encerro também aqui a minha participação passando a presidência para a nossa querida Neuza Maria Alves da SUI. Deixa eu respirar um pouquinho um pouquinho só, é que a doutora Terezinha Caserta está acompanhando já há alguns dias nossas falas, nossas conversas e eu estava assim muito preocupada com o que iria acontecer hoje, como é que eu conseguiria dar conta do recado e tudo, mas eu já estava controlada, eu tinha tomado meu remedinho, minha nora veio para cá, para minha casa, para me dar um apoio, se tivesse alguma dificuldade com a nova plataforma e coisas que tais, aí vem Mairam e fala essa coisa linda, me faz essa homenagem tão maravilhosa, me quebrou toda, a minha voz está entrecortada, a minha respiração está difícil, porque você trabalhar bem e fazer o seu melhor é obrigação, agora, ser reconhecida por isso, por colegas inclusive de outro estado, é muito gratificante, é muito maravilhoso, enche o meu coração de alegria e de satisfação por estar aqui nessa hora, nesse momento, podendo falar para todos vocês e eu vou tentar mais uma vez fazer o meu melhor. Eu tinha escrito um roteirozinho para não me perder por conta da emoção, mas não vai adiantar muita coisa que a emoção já tomou conta de mim, então vamos lá, eu cumprimento a todas as pessoas presentes virtualmente, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Mairam Maia Júnior, e tantas lembranças maravilhosas quando nós frequentávamos os encontros nacionais da nossa querida AJUF, Associação Nacional. Eu cumprimento ainda todas as pessoas na pessoa da doutora Terezinha Caserta que confiou em mim para essa finalidade, a desembargadora Inês, que também faz parte da equipe, e as outras pessoas todas que estão envolvidas nesse trabalho de tornar realidade essa tentativa de, eu diria, popularização da lei de importunação sexual. Um trabalho primoroso que merece os nossos aplausos e eu fico muito feliz por essa confiança, envaidecida realmente, por ter recebido esse convite. Mas, além do tema central da discussão, pelas honradas presenças dessa, desse fim de manhã, início de tarde. essas pessoas que abrilhantarão o evento e ainda pela repercussão que já se anuncia de vulto desde os primeiros momentos da divulgação dessa plataforma que hoje está sendo lançada. Eu digo que não imaginei que a aposentada já há quase quatro anos pudesse ter sido lembrada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região parece para comandar, digamos assim, os trabalhos de hoje pela manhã. Além de tudo, eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com Flávia Piovesan, que eu conheci há muitos anos quando fiz a pós-graduação em Direitos Humanos na Bahia e ela era professora convidada e veio com as suas luzes, com o seu brilho pessoal, com toda a sua maestria enriquecer o nosso currículo e nos deixar cada vez mais interessados em continuar a estudar, em continuar a aprender. Eu já era juíza, juíza federal, mas eu queria mais, eu queria mais. e Flávia foi uma das construtoras do que eu sou hoje. Ela é doutora e mestra em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direitos Humanos, professora da PUC e procuradora do Estado de São Paulo, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. Exerceu o cargo de secretária nacional da promoção e defesa dos direitos humanos. Mas, para além de tudo isso, eu peço permissão para dizer, é a minha querida Flávia essa pessoa carismática e maravilhosa que vai colaborar e contribuir decisivamente para um amanhã, tarde, de luzes para todos nós. Nós vamos também, e eu já vou logo adiantando, ter o prazer e a honra de ter a doutora Tani Buster, a quem tive a honra de conhecer pessoalmente no meu gabinete em Brasília, isso tem pouco mais de quatro anos, foi quando ela e uma equipe de, acho que, umas oito pessoas naquele dia visitou meu gabinete pedindo apoio e ali foi dado o primeiro passo para a construção da Comissão AJUF Mulheres. A doutora Tani é mestra pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. É juíza federal da quarta região, essa quarta região maravilhosa, composta por Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E ela é coordenadora da Comissão AJUF Mulheres. E não é demais que se diga uma profissional dedicada e eficiente que já desponta como um nome a se destacar no cenário jurídico nacional. Entre feliz, exultante e emocionada que eu concedo agora a palavra à doutora Flávia Piovesan para suas considerações a respeito do tema que escolheu para esse momento. proteção dos direitos humanos das mulheres no sistema interamericano. Doutora Flávia, um grande abraço, um beijo todo especial. Desembargadora Neuza, Maria Ávios da Silva, que emoção poder reencontrá-la depois de décadas. Estamos juntas, coerentes, firmes, nos valores que nos movem, que nos inspiram. Queria dizer, da luz que é a sua presença, a inspiração que é o seu sorriso e a emoção que é reencontrá-la, porque dá uma grande esperança poder estar aqui, uma grande esperança poder estar a convite desse Poder Judiciário trilhando esses mesmos valores. Então, eu me sinto muito feliz e emocionada também, honrada, entusiasmada com este painel e agradeço imensamente a nossa desembargadora federal, emérita, doutora Neuza, a honra de reencontrá-la e a honra e alegria de partilharmos dos mesmos valores. Também cumprimento a doutora Tani, presidente da comissão da JUF, a comissão mulher, dizer também como fico feliz em estar nesse painel ao seu lado, deixar também a minha gratidão profunda ao desembargador Mairam, à desembargadora Terezinha e um abraço muito afetuoso, muito carinhoso a uma amiga muito querida, parceira de estudos, pesquisas, obras coletivas, que é a nossa querida desembargadora Inês Virgínia Prado Soares. Inês, conte sempre todos os convites da desembargadora Inês têm o meu aceite, por vezes acrobático devo dizer, mas sempre o meu sim, porque sempre também é uma pessoa entregue às causas mais belas e mais importantes, eu diria, da nossa existência. Então, com isso, eu gostaria de compartilhar com todas e todos reflexões sobre o meu tema, que é a proteção dos direitos humanos das mulheres no sistema interamericano. E fiquei muito tocada com os depoimentos que eu pude escutar, com as falas que me antecederam e por toda essa luta que é das mulheres, dos homens de toda a sociedade para que todos e todas sejam livres, iguais, em dignidade, direitos e respeito. Na verdade, essa é a luta quando nós temos aqui todo o debate sobre a importunação sexual como crime, com todas as inovações da Lei 13.718 de 24 de setembro de 2018, tipificando os crimes de importunação sexual, a divulgação de cenas de estupro como crime, tornando pública incondicionada a ação penal dos crimes contra a liberdade sexual. O bem jurídico protegido é a dignidade das mulheres, é a dignidade de todos os seres humanos, é o direito ao respeito e às liberdades. Então, eu gostaria de trazer duas questões para compartilhar reflexões acerca da proteção de direitos humanos das mulheres no sistema interamericano. A minha primeira questão é como compreender a proteção de direitos humanos das mulheres no âmbito internacional. E, num segundo momento, nesse contexto, qual é o impacto transformador do sistema interamericano no que se refere ao combate à violência contra as mulheres. Então, eu começo com a primeira questão, como compreender essa luta, essa proteção, essa bandeira de proteção de direitos humanos de nós, mulheres, no âmbito internacional. Eu digo que essa arquitetura que hoje se forma protetiva internacional de proteção de direitos humanos das mulheres, ela é capaz de refletir ao longo do seu desenvolvimento as diversas feições e vertentes dos movimentos feministas e de mulheres. Então, as reivindicações feministas como o direito à igualdade formal, como pretendia o movimento feminista liberal, o direito à liberdade sexual e reprodutiva, como pleiteava o movimento feminista libertário radical, o fomento à igualdade econômica, que era a bandeira do movimento socialista feminista, a redefinição dos papéis sociais, lema do movimento feminista existencialista, e mesmo o direito à diversidade sobre as perspectivas de raça, etnia, dentre outros, que é a voz do movimento feminista crítico e multicultural, cada qual desses movimentos, nas suas vertentes, nas suas diversas dimensões, deixaram o legado que foi incorporado por essa arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos das mulheres. Eu costumo dizer que os direitos humanos não são dado mais um construído, parafraseando o Renate. Os direitos humanos nascem quando podem, quando devem nascer. Não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas, nos lembra Bob. Mas os direitos humanos demandam processos processos políticos, sociais, culturais, normativos, que abrem construídos espaços de luta pela dignidade humana. Portanto, aí nós temos toda uma travessia não linear, marcada por luzes e sombras, por ações emancipatórias, na luta por justiça, por igualdade, por dignidade. E aí, eu lembro todo o idioma da alteridade, o que foi tão bem dito aqui é nas reflexões anteriores, é ver no outro um igual em consideração e respeito, merecedor do direito de desenvolver as potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena, como lembra o Ronald Dworkin. Ou como lembra Nancy Fraser, os direitos humanos como idioma da alteridade. Então, temos aí esta visão pautada na empatia, na alteridade e na historicidade dos direitos humanos. Eu lembro o lema da Declaração Universal de 1948, que traz aqui, eu diria, uma narrativa emancipatória, buscando resposta a três perguntas, quem tem direitos, por que direitos e quais direitos, quem tem direitos, toda e qualquer pessoa, em razão da sua dignidade como valor intrínseco à condição humana. Quais direitos, todos os direitos, na sua concepção holística e integral, direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Portanto, a ética dos direitos humanos é essa, é a ética da empatia, é a ética que vê na outra pessoa um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito. Portanto, é a ética orientada pela afirmação da dignidade humana e pela prevenção ao sofrimento humano. O que nós temos no âmbito do direito, eu diria, são duas fases de proteção de direitos humanos. Uma primeira marcada pela proteção geral genérica e abstrata, em que se protege a toda e qualquer pessoa. E eis que surge um outro movimento pautado pelo direito ao reconhecimento de identidades. Para Ferraioli, nesse momento, o direito rompe com a indiferença às diferenças. O direito passa a contemplar instrumentos específicos que protegem nós, mulheres, que protegem as pessoas idosas, as crianças, os migrantes, refugiados, povos indígenas. Então, eu gosto muito dessa frase. O direito rompe com a indiferença às diferenças. Na Comissão Interamericana, nós temos por centralidade as vítimas, temos os estándares interamericanos. e o nosso olhar é um olhar inspirado pela universalidade, indivisibilidade dos direitos humanos, mas também pela interseccionalidade. Ou seja, as perspectivas de gênero, idade, raça, etnia, dentre outras, hão de ser sempre consideradas. E aí, eu dialogo com Nancy Fraser para quem a justiça hoje carrega três dimensões. A justiça como igualdade socioeconômica, direito à redistribuição, as transformações no campo socioeconômico para que o direito à redistribuição seja protegido. A justiça como reconhecimento de identidades e aqui o desafio é o combate à injustiça cultural dos preconceitos padrões discriminatórios a partir da valorização da diversidade e a justiça como representação, como a democratização dos espaços de tomada de decisão. Lembro ainda que a Declaração de Direitos Humanos de Viena em 93, na linha aqui tecida por 48, vem a trazer o seguinte preceito, vejam, parágrafo 18, os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, são parte integral, são parte indivisível dos direitos humanos universais. Sem as mulheres, os direitos não são humanos, que nós somos mais da metade da população mundial, lembro eu, e ainda mais da outra metade, portanto, temos direito à dignidade, ao respeito. E aí vem a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero. Então, a Comissão Interamericana tem grande preocupação com esse mainstreaming da perspectiva de gênero, ou seja, transversalizar a perspectiva de gênero no processo que implica como homens e mulheres exercem os seus direitos, ou seja, toda a legislação, toda a política, todo o programa deve ser visto a partir da ótica de gênero e eu lembro que a equidade de gênero é uma das metas, inclusive, do desenvolvimento sustentável, uma das 17 metas da Agenda 2030. E aqui, fazendo um balanço das últimas décadas, qual é o legado da nossa voz? Quais são as nossas grandes bandeiras? Eu diria que o nosso foco está em três questões centrais. O combate à discriminação contra as mulheres, o direito à igualdade, o combate à violência contra as mulheres, o direito a uma vida livre de violência e a luta pelo reconhecimento de direitos sexuais e reprodutivos. Então, com isso, eu passo à segunda pergunta, tendo em vista este contexto, qual é o legado, qual é o impacto transformador do sistema interamericano, sobretudo, no combate à violência contra a mulher? Eu tenho a honra de servir à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem por mandato proteger e promover os direitos humanos nos 35 países do hemisfério. América do Norte, Central, Caribe e América do Sul. Nós atuamos com independência, com imparcialidade, centralidade é das vítimas e à luz dos estándares interamericanos. No campo da violência, eu lembro aqui que a ONU, desde 93, já contava com uma declaração, a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher adotada pela ONU em 93, mas foi a nossa região a primeira do mundo. Então, eu tenho muito orgulho de servir ao sistema interamericano dizer a todas e todos que esta região, o sistema interamericano, foi o primeiro a adotar um tratado com força jurídica vinculante, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir, Erradicar a Violência contra as Mulheres. A ONU já tinha, desde 93, uma soft law, uma declaração que irradia uma força recomendatória, principiológica, Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher, mas é a nossa Convenção de Belém do Pará o primeiro tratado com força jurídica vinculante do mundo a enfrentar este tema, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, aprovada pela OEA, em 94. E aqui há muitos trunfos, há avanços significativos. Primeiro, esta Convenção reconhece que a violência contra a mulher no âmbito público ou privado constitui grave violação a direitos humanos. Não pode ser crime de bagatela, é uma grave violação a direitos humanos, que em si só, por si só, é uma violação, mas que impacta drasticamente e limita total ou parcialmente o exercício dos demais direitos. Traz um marco conceptual. Qual é o que se entende por violência contra a mulher? E a definição é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, ser mulher é um ponto central para esta violência que causa morte, dano ao sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada. Ou seja, a violência é baseada no gênero e ela ocorre quando um ato é dirigido contra uma mulher por ser mulher ou quando atos afetam as mulheres de uma maneira desproporcional. E a violência contra a mulher é fruto da cultura da violência contra a mulher. Então, eu queria também endossar o que dizia a nossa querida desembargadora Terezinha a necessidade da transformação cultural. Nós temos que desmantelar a cultura da violência contra a mulher porque ela é uma dimensão indissociável da violência contra a mulher e a partir dela é que nós vemos ainda relações assimétricas de poder, relações historicamente desiguais e assimétricas entre homens e mulheres. Então, para combater a violência contra a mulher nós temos que combater a cultura da violência contra a mulher. Essa cultura que reflete relações de poder reitero historicamente desiguais e assimétricas entre homens e mulheres. Agora, eu gostaria de compartilhar com todos e todas qual é a nossa racionalidade na comissão. Nós trabalhamos com estándares interamericanos, com corpos interamericanos que eu diria um patrimônio da região em matéria dos parâmetros dos estándares protegidos. Então, este é um ponto fundamental e eu sou bastante obsessiva com a precisão de avaliar qual é o direito em tela, o que integra esse direito, quais são seus componentes e elementos e, por sua vez, quais são os deveres estatais. Nós, mulheres, temos o direito a uma vida livre de violência. Esse direito, consequentemente, no campo jurídico aponta a deveres e a obrigações jurídicas dos Estados. quais são esses deveres. Então, vejam, este é um ponto sensível e o sistema interamericano tem trabalhado em aclarar esses deveres estatais, reconhecendo como reconhece a convenção e a minha querida e saudosa professora Eléete Safioti da PUC dizia que a violência contra a mulher é um fenômeno democrático, é generalizado, alcança sem distinção de raça, de classe, religião, idade ou qualquer outra condição um elevado número de mulheres. Então, vejam, se eu tenho o direito a uma vida livre de violência, a consequência jurídica é o Estado, o Estado tem o dever de agir, de prevenir, de investigar, de processar, de punir e reparar a violência contra a mulher. Aqui temos um caso emblemático na jurisprudência interamericana, que é o caso Gonçalves e Outras contra o México, é o caso do Campo Godoneiro, julgado em setembro de 2009. A corte condena o México em virtude do desaparecimento e morte de mulheres em Cidá Juárez. Estimava-se que entre 93 e 2003, mais de 370 mulheres tinham sido vítimas de assassinatos em Cidá Juárez. Na comissão é muito emocionante, é muito tocante, muito difícil, inclusive, estar nas audiências públicas sobre este caso, sobre o desaparecimento forçado de mulheres, sobre o feminicídio. E o que diz a corte? A corte condena o México em virtude do desaparecimento e morte de mulheres sobre o argumento de que a omissão do Estado estava a contribuir para a cultura da violência e destinação contra a mulher. E condena o México ao dever de investigar sob a perspectiva de gênero as graves violações ocorridas, garantindo direitos e adotando medidas preventivas para combater a destinação contra as mulheres. A corte aqui enfrenta ineditamente a realidade do feminicídio, que qualifica como homicídio de mulher por razão de gênero, ou seja, assassinato de mulheres por serem mulheres, com alto grau de violência, com a violência sexual num contexto de discriminação, o que provoca ademais uma situação de impunidade. É interessante perceber o que nós chamamos de controle de convencionalidade, como esta sentença aterrizou na região e impulsionou inclusive a lei brasileira sobre o feminicídio, dentre outros marcos jurídicos no âmbito da região, dos 35 países. E aí a corte defende o que? O direito que todas nós temos, a integridade física, psíquica, moral, o direito à dignidade e condena o México a investigar, a obrigação de investigar com uma perspectiva de gênero, desenvolvendo linhas de investigação com protocolos específicos a respeito da violência sexual e do impacto desproporcional que tem com relação às mulheres e às meninas. A corte também trabalha o tema da discriminação interseccional ou múltiplas formas de discriminação, quando além de ser mulher há um outro critério que torna a situação ainda mais vulnerável, por exemplo, a situação das mulheres negras, a situação das mulheres indígenas, a situação das meninas refugiadas. Então, aí nós temos, além da dimensão gênero, temos que somar juridicamente a dimensão raça, etnia, dentre outras, para o quê? Para juridicamente sustentar o dever reforçado de proteção por parte dos Estados. Quanto maior a situação de vulnerabilidade, maior é o dever de proteção reforçada por parte do Estado. Então, aqui nós temos parâmetros muito importantes que culminaram no Brasil com a lei 13.104 de 2015 que preveu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Temos um outro caso do sistema interamericano que é o caso Maré da Penha. Eu tive a honra de ser litigante nesse caso, esse caso chegou à Comissão Interamericana, eu nem sonhava naquele momento, estive em Washington em 2002 como representante do Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa de Direito das Mulheres, em 2002, há 18 anos atrás, juntamente com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, houve um litigão de consórcio ativo que envolvia também a Maré da Penha, era o Cladden, o CG, a Maré da Penha, levamos o caso Maré da Penha à Comissão Interamericana e nós tivemos, então, em decisão inédita, a Comissão Interamericana condenando o Estado brasileiro. E o que é fascinante no trabalho que eu tenho a honra de servir é que nós trabalhamos com o Instituto da Reparação Integral. O sistema interamericano protege direitos, mas é ambicioso. Nosso mandato é proteger direitos e transformar realidades. Então, qual é a ideia? Violações estruturais têm causas estruturais e nós temos que incidir com o mandato transformador nessas causas. Então, o caso Maré da Penha e a petição que nós escrevemos era nessa linha, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 são no âmbito doméstico. Lidar com o caso Maré da Penha significa também enfrentar esse padrão de violência generalizado. Então, a comissão, vejam, aquela época condena o Brasil, um, ao dever de investigar, processar o caso, dois, ao dever de pagar uma indenização pecuniária à Maré da Penha, mas também condena o Brasil a adotar um marco jurídico adequado, havia um vácuo jurídico. Era aplicável nesses casos o Código Penal, o crime de lesão corporal e outros. Então, o Brasil é condenado a preencher esse vazio, porque a comissão entende que havia uma tolerância de todo o sistema e com isso nós temos, então, a lei brasileira, a lei adotada por unanimidade no parlamento, que é a lei 11.340 de 2006. É a lei Maré da Penha que, de forma inédita no Brasil, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de prevenção, de assistência e proteção. Também gostaria de lembrar que o ano passado eu estive em Washington, em dezembro, no dia 10 de dezembro, nós lançamos um relatório temático sobre violência e discinação contra mulheres e meninas na América Latina e Caribe, com dezenas de recomendações e com um olhar muito cuidadoso no que se refere à intersexualidade, entendendo que a violência e a discinação não afeta, elas não afetam as mulheres de maneira igualitária. Então, nós temos que olhar a partir do foco da interseccionalidade as meninas indígenas, as mulheres negras, as mulheres LGBTI, dentre outras, que sofrem ainda o padrão agravado de discriminação. E lembro também no que se refere à violência sexual, que a jurisprudência da corte intra-americana é bastante precisa e entender que a violência sexual é uma experiência extremamente traumática a toda e qualquer mulher, que coloca em risco aí a sua integridade física e psicológica, que deixa a vítima humilhada no campo físico e também no campo emocional. E o sistema interamericano trabalha com o tema da responsabilidade do Estado nos casos de violência sexual, o dever da devida diligência, portanto, a obrigação de prevenir, adotando todas as medidas necessárias e a devida diligência para prevenir a ocorrência da violação. O dever de investigar aí princípios para investigação com protocolos de entrevistas para supostas vítimas de violência, protocolos para o exame da integridade sexual, peritagem ginecológica, etc. Eu lembro aí a importância de conferir valor à palavra da vítima, que é o valor central aí no campo probatório, o valor central da palavra da suposta vítima e a obrigação de reparar olhando para a vítima e adotando medidas adequadas e efetivas proporcionais ao dano ocorrido envolvendo garantias de restituição, de indenização, reabilitação, satisfação e não repetição. Então, eu gostaria de concluir a minha intervenção lembrando o quanto o sistema interamericano irradia esse impacto extraordinário difundindo parâmetros protetivos, compondo o corpo zúri interamericano, permitindo a compensação de déficits nacionais e fomentando uma nova dinâmica de poder entre os atores sociais. É a partir daí que nós tivemos um impulso para que, no âmbito doméstico, adotássemos a lei que define e pune o feminicídio e a lei Maria da Penha. Então, são dois casos destacados que mostram aí, eu diria, uma dimensão singular do sistema interamericano e que buscam assegurar o direito de todas nós a uma vida livre de violência, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Então, sob a perspectiva de gênero, eu assim termino, o sistema interamericano tem tido essa força catalisadora de propiciar avanços no âmbito doméstico, seja no campo normativo, seja no campo das políticas públicas, fortalecendo a proteção dos nossos direitos, das mulheres e do seu mais essencial direito ao respeito e à dignidade. Muito obrigada. Doutora Flávia, meu abraço, meu agradecimento profundo por suas luzes, incrementando os nossos saberes e nos dando esse gostinho de querer que fique mais um bocadinho. Mas eu vou passar a palavra agora para a doutora Tani para que a gente tenha no final, quem sabe, algum momento de diálogo, de discussão, alguma pergunta que tenha surgido nesse meio tempo. Ok? Muitíssimo obrigada por suas luzes. Você é maravilhosa. eu passo a palavra à doutora Tani Bustia. Por favor, doutora. Bom dia, bom dia a todas e todos. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar as minhas colegas de mesa. É para mim uma enorme alegria, um enorme prazer dividir essa mesa com duas mulheres que são para mim exemplo e inspiração. desembargadora Neuza, a quem eu agradeço a gentileza das suas palavras, a gentileza que é uma marca da sua personalidade, o que eu descobri naquele dia histórico no seu gabinete, no dia em que conheci a senhora, e que de fato onde plantaram-se as sementes para a criação da Comissão Ajuste Mulheres. É um prazer também estar ao lado da professora Flávia Peuvesan, essa mulher incansável na defesa dos direitos humanos, membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que tem um histórico, uma vida dedicada na defesa desses direitos, direitos que na atualidade são tão importantes de serem defendidos, como diz Joaquim Reraflores, os direitos humanos são processos de luta, ou seja, nós precisamos estar cotidianamente defendendo esses direitos, qualquer que sejam os contextos em que estejamos vivendo. Para mim é um prazer e é também uma enorme responsabilidade dividir essa mesa com vocês duas, peço desculpas pelo meu nervosismo porque estar com vocês de fato me deixa muito emocionada. Eu também quero aproveitar para agradecer o convite que me foi feito pelo TRF da Terceira Região e pela Escola da Magistratura que faço nas pessoas, o desembargador, presidente do tribunal, o desembargador Mairam Maia, a desembargadora Teresinha Caserta e o desembargador Inês Virginia que são também minhas amigas, agradeço o convite. Saúdo o TRF3 pela iniciativa de promover um debate tão importante sobre a lei de importunação sexual, mas acima de tudo o debate sobre a dignidade das mulheres e a sua liberdade de escolha sobre o próprio corpo. Eu aproveito agora no começo também para essa adulta em que Olga na pessoa da Amanda pela iniciativa da criação da plataforma LIS. Eu tive a grata oportunidade de participar das oficinas de criação da plataforma. Nessas oficinas reuniram-se várias mulheres de diferentes lugares que trouxeram diferentes perspectivas. Havia mulheres do direito, juízas, promotoras, advogadas, defensoras, mas havia também terceirizadas, publicitárias, jornalistas, mulheres brancas e negras, hétero e homossexuais, assim como cis e transgênero. A publicação da plataforma LIS ela é um testemunho do poder desse tipo de solução como foi essa oficina, soluções criadas a partir do coletivo, a partir da ideia da horizontalidade onde a palavra de todas as pessoas tem o mesmo valor e que para nós o poder judiciário que é um poder tão verticalizado e tão hierarquizado é também tão instigante para nós essa ideia de horizontalidade. Essas soluções como essas oficinas elas não são poderosas apesar da diversidade, elas são poderosas por causa da diversidade. Então fica aqui o registro da minha admiração pelo trabalho do Stingke Olga. A mim foi atribuída a tarefa de ser moderadora, mas eu não vou usar, comentar a fala da professora Flávia, porque me faltam ferramentas teóricas para isso, mas eu vou aproveitar do meu lugar de juíza federal, juíza federal que só há mais de 18 anos e gostaria de dividir com vocês um pouco da minha experiência da Comissão Agilfimulheres e como o trabalho da Agilfimulheres se conecta com as questões que nós discutimos aqui. A Comissão Agilfimulheres é uma comissão formada há aproximadamente três anos por juízas e juízes federais e que procura debater causas e consequências da baixa representatividade feminina no poder judiciário. É uma comissão que promove e incentiva a realização de pesquisas qualitativas e quantitativas, eventos científicos, cursos e incentiva o debate para entendermos quais as estruturas que sustentam essa disparidade. Foi a partir dessas pesquisas incentivadas e realizadas pela Agilfimulheres que nós descobrimos que as mulheres são apenas 39% dos cargos do poder judiciário que desses 39% quase a metade de nós estamos no nível mais baixo da carreira como juízes substitutas e que na Justiça Federal houve redução no número de desembargadoras federais nos últimos 10 anos na ordem de 3%. No desenvolvimento desse trabalho nós podemos compreender que essas estruturas que sustentam a baixa representatividade feminina no poder judiciário de alguma forma se conecta com os fenômenos que sustentam a violência contra a mulher. Como dizia a professora Flávia a discriminação contra a mulher não escolhe classe e raça ela é diferente quando há interseccionalidade de raça de classe de etnia sem dúvida ela é mais perversa com as mulheres negras com as mulheres mais pobres mas ela atravessa todos nós ou seja são assimetrias de poder que derivam da construção social do gênero então se essas assimetrias de poder elas atravessam toda a sociedade de forma consciente ou inconscientemente se reserva as mulheres um lugar de inferioridade a ponto de influenciar a reduzida presença feminina no poder judiciário e também todo tipo de violência doméstica sexual da qual a importunação sexual das suas vertentes a comissão Jufi Mulheres ao se dar conta disso também passou a se perguntar como essas questões atravessam o modo como o poder judiciário julga as mulheres porque nós juízes somos também pessoas fruto do nosso tempo de que modo essas questões influenciam o modo como julgamos as mulheres e a importância como dizia a professora Flávia do julgamento com perspectiva de gênero quer dizer o julgamento com perspectiva de gênero ele pressupõe algumas premisas primeira delas o gênero como uma construção social em segundo lugar as assimetrias de poder que derivam dessa construção social o gênero como construção social parte da ideia de que aqueles nascidos do sexo feminino e do sexo masculino se atribuem expectativas de comportamento conforme seu sexo biológico então por exemplo uma das expectativas de gênero que deriva do sexo biológico por exemplo é a heterossexualidade se espera das mulheres que sintam atração pelos homens e vice-versa é um tipo de exemplo de expectativa de gênero que marca as pessoas as mulheres se atribuem em primeiro lugar expectativas de comportamento expectativas de comportamento relacionadas por exemplo ao recato e à decência que não são exigidos dos homens expectativas relacionadas à maternidade e que desempenham tarefas relacionadas ao cuidado e ao trabalho doméstico remunerado e não remunerado é o tipo de expectativa que não se esperam dos homens também se atribui às mulheres um lugar de inferioridade esse lugar de inferioridade está relacionado por exemplo à maior sensibilidade que se atribui às mulheres e à incapacidade que se atribui a elas de pensar e agir racionalmente tal qual os homens o lugar de inferioridade que se atribui às mulheres relacionado à ideia de que não constitui um verdadeiro sujeito de direito Amanda falou mais cedo sobre as mulheres serem reconhecidas como pessoas e é disso que eu falo aqui esse lugar de inferioridade que atribui à mulher que deixa de reconhecer a mulher como um verdadeiro sujeito um sujeito capaz de tomar decisões sobre o seu próprio corpo e aqui a importância da questão da violência sexual do assédio e da importunação sexual e a importância do debate sobre direitos sexuais e reprodutivos assim como decisões por exemplo de permanecer ou não vinculadas a um relacionamento afetivo a gente sabe que grande parte da violência doméstica e de feminicídio acontece em razão da mulher decidir não permanecer num relacionamento quais as consequências de se atribuir à mulher essas expectativas de comportamento nesse lugar de inferioridade eu vou citar aqui algumas pesquisas que faz com que a gente perceba como essas questões elas impactam concretamente a vida das mulheres por exemplo segundo o Atlas da Violência produzido pela IPEA e o Fórum Nacional de Segurança Pública em 2018 uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas segundo esse mesmo levantamento entre 2008 e 2018 enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11% das mulheres negras aumentou 12% que traz a questão do traço da interseccionalidade do que falava a professora Clara o relatório do Fórum Nacional de Segurança Pública de 2018 indicou 180 estupros por dia no Brasil mais de 50% das vítimas desses estupros tinham menos de 13 anos ou seja eram crianças metade das vítimas de estupros são crianças o que significou quatro meninas de até 13 anos estupradas por hora no Brasil naquele ano mulheres dedicam até cinco vezes mais horas ao trabalho do México invisível e não remunerado do que os homens o que traz como consequência menor disponibilidade de renda e de tempo para essas mulheres o que faz com que os lares chefiados por homens alfiram renda 10% maior do que os domicílios chefiados por mulheres e são dados do na pesquisa do IPEA retrato das desigualdades de gênero e raça se a gente for analisar a comparação entre lares chefiados por homens brancos e lares chefiados por mulheres negras essa distância aumenta ainda mais aqui entre as famílias chefiadas por homens brancos 39% ganham até um salário mínimo enquanto entre as famílias chefiadas por mulheres negras 62% oferem essa renda o que indica a feminização da pobreza especialmente nos lares chefiados por mulheres negras então qual a importância de termos em conta esses dados porque é na vida concreta das mulheres que essas expectativas de gênero os estereótipos de gênero geram essas consequências na vida concreta das mulheres se é assim é daqui que decorre a importância do julgamento com perspectiva de gênero do que falava a professora que deve ser aplicado nos casos de violência sexual como a lei de importação sexual mas também em todos os casos que se relacionam às questões de gênero são julgamentos que pressupõem o valor da diferença como central a realização da igualdade material se as mulheres por contextos históricos sociais e culturais se impõem essa diferença é preciso reconhecer essa diferença para dar valor central à igualdade material como dizia a professora Flávia gostei muito da frase que segundo Ferraioli é preciso romper a indiferença à diferença então em razão dessa necessidade de romper a indiferença à diferença que se criou todo um sistema protetivo a lei Maria da Penha a atificação do assédio sexual a lei de importunação sexual e todo um arcabouço jurisprudencial interamericano de proteção dos direitos das mulheres a partir do qual os juízes devem exercer o controle de convencionalidade então se nós temos essa situação de assimetria de poder em relação às mulheres derivadas do gênero se nós temos todo esse arcabouço legal protetivo das mulheres é importante que também o poder judiciário passe a julgar com perspectiva de gênero não adianta a existência de um arcabouço legal jurisprudencial nacional interamericano protetivo se o poder judiciário insistir ele mesmo em julgar as mulheres a partir de expectativas relacionadas ao comportamento da mulher a partir de estereótipos de gênero que atravessam toda a sociedade atravessam também o poder judiciário esses mesmos estereótipos que sustentam essas estruturas assimétricas de poder a professora Flávia falava sobre a CEDAL que ela exige que os estados atuem para prevenir e erradicar visões estereotipadas sobre as mulheres essa prevenção o estado o poder judiciário está incluído nesse dever de evitar visões estereotipadas sobre as mulheres então ele deve evitar essas visões estereotipadas também nos seus julgamentos então eu gostaria de trazer como exemplo de visões estereotipadas que atravessam ainda decisões tomadas pelo poder judiciário decisões que julgam o comportamento da vítima e não do agressor nos crimes sexuais a roupa que a mulher está vestindo se ela estava bêbada de modo a justificar a violência sexual por ela sofrida decisões que culpam as mulheres pela permanência num relacionamento abusivo e violenta como se a permanência em um relacionamento com o abusador não derivasse de contextos de vulnerabilidade emocional e psicológica também esses relacionados a essas expectativas que se impõem as mulheres relacionadas ao cuidado da família como boa mãe como boa esposa contextos de vulnerabilidade econômica derivada do fato de que por ser a principal responsável pelo cuidado dos filhos ela é impelida a deixar de trabalhar ou a aceitar empregos em tempo parcial com jornadas flexíveis ou de baixa remuneração ou ainda decisões judiciais que julgam a partir da naturalização do trabalho doméstico e de cuidado invisível e não remunerado ou de baixa remuneração como essencialmente um trabalho feminino de onde deriva por exemplo a maior dificuldade em se conceder um benefício previdenciário a uma trabalhadora rural em regime de economia familiar decorrente da desvalorização do seu trabalho doméstico então são essas reflexões professora Flávia que se me permite eu gostaria de devolver a palavra e lhe perguntar como nós poderíamos no poder judiciário nacional incentivar o controle de convencionalidade a ser feito em território nacional a partir das decisões proferidas pela corte inteira americana de direitos humanos que tem um arcabouço jurisprudencial protetivo das mulheres que faz um julgamento com perspectiva de gênero de que modo nós podemos incentivar essas práticas no poder judiciário nacional muito obrigada doutora Flávia por favor pode responder com total liberdade independentemente da minha da veiculação pode responder muito obrigada doutora Tani que prazer escutá-la e conhecer também essa iniciativa da comissão AJUF Mulher focando na baixa representatividade das mulheres no poder judiciário os dados aqui trazidos nós somos 39% do poder judiciário estamos alocadas ainda nas instâncias inferiores toda a simetria então uma intervenção excelente muito rica de dados o tema da interseccionalidade como assim quer dizer que a violência contra nós mulheres brancas está reduzindo 12% ao passo que a violência faz das mulheres negras ao revés está subindo o que eu vejo aí um dos aspectos uma das estratégias da comissão centro-americana tem a ver com a estratégia promocional que é fomentar uma nova cultura eu acho que esse é um aspecto é algo fundamental na minha experiência e eu fiquei até emocionada como você diz incansável acho que eu sou obstinada entregue a casa de direitos humanos nesses últimos 25 anos o que eu pude aprender um dos aprendizados importantes uma das lições aprendidas foi não basta termos novas leis isso é fundamental mas nós temos que mudar mentalidades de nada adianta uma lei emancipatória avançada refém de mentes cerradas fechadas herméticas então eu creio e aí me coloco à disposição como centro-americana nós fazemos vários termos de cooperação no campo da cooperação internacional e tudo mais assistência técnica muito importante seria fomentar programas de sensibilização de juízas e juízas no que se refere ao controle de convencionalidade a perspectiva de gênero eu pude organizar quando estive secretária de direitos humanos um evento com a associação brasileira dos magistrados e magistradas do STJ e foi um evento incrível com mais de duas mil pessoas inscritas e o tema era justamente esse diálogo entre cortes envolvendo o sistema interamericano o sistema europeu ministros do supremo ministras e ministros do supremo do STJ e aí foi feita uma a metodologia de avaliação da iniciativa e aí qual foi um ganho foi que os juízes e juízas que lá estavam a primeira demanda era curso de capacitação e controle de convencionalidade e aí um querido amigo que é o doutor Torres juiz se empenhou muito e está na segunda ele até me escreve sempre eu participo também dessa iniciativa a Infam na verdade a Infam Escola dos Magistrados de formação dos juízes e até e ele dizia olha as vagas foram limitadas então houve um número menor de vagas que de interesse o que é um indicador bom no supremo a convite de ministros eu já pude também participar de dois programas de capacitação dos assessores e assessoras dos ministros do supremo temos cada vez mais uma permeabilidade um diálogo jurisdicional cujo veto se há dignidade humana e recorrendo a parâmetros da ONU a parâmetros interamericanos então eu vejo que o grande desafio nosso é transformar a cultura claro que é e eu quero realmente enaltecer a importância que é por exemplo termos uma nova lei sobre a importunação sexual e ser clínico isso é fundamental mas o que a vida me ensinou também é que a luta por direitos humanos é incessante cada ponto de chegada é um novo ponto de partido então esta lei é fruto de uma luta como você lembra Joaquim Reina Flores processo de lutas emancipatórias o resultado foi ela mas ela abre uma outra agenda que é o que justamente ter o olhar adequado para captar a sua relevância e a perspectiva de gênero é fundamental para a devida implementação da lei 13.718 de 24 de setembro de 2018 se não houver a perspectiva de gênero eu creio e muito restará comprometida a implementação dessa lei então eu fico muito feliz com a sua pergunta que no fundo eu criei uma das maiores lições aprendidas idem com a lei Marga Penha vejam nós mal aplaudíamos que o congresso havia aprovado por unanimidade sanção promulgação publicação que já havia vozes dizendo que a lei era inconstitucional por violar a igualdade formal entre homens e mulheres até que o tema foi pacificado por meio da ação declaratória de constitucionalidade número 19 quando o Supremo se pronunciou e disse em definitivo respondendo a essa controvérsia fundada sobre a inconstitucionalidade da lei a lei Marga Penha é constitucional e aí pacificou e aí temos outra agenda que é implementar a lei então eu acho que é isso é passo a passo passo a passo e a força motriz da nossa luta é a indignação mas é sobretudo a esperança senão nós não estaríamos aqui nós somos todos e todas esperançosos as mudanças são necessárias possíveis e temos que dar a nossa contribuição estava lendo outro dia um livro e tinha uma passagem muito linda que dizia olha a questão não é salvar o mundo ninguém veio a salvar o mundo mas servir ao mundo e de que maneira nós podemos dar a nossa contribuição servindo ao mundo acho que esse é propósito muito obrigada eu retorno o comando agradecendo especificamente a doutora Tani a excelente provocação que fez e que foi magistralmente respondida pela doutora Flávia eu não nós não temos mais muito tempo a previsão que me foi passada no início é que duraria até 12 horas e 20 estamos a 12 e 35 e eu ficaria aqui com toda honra com todo prazer até o final da tarde se possível fosse mas eu tenho eu quero antes de encerrar fazer um fazer um pedido que não só a palestrante a debatedora as pessoas do TRF3 as pessoas outras todas que estão nos ouvindo advogados públicos privados estagiários servidores quiçá algum ministro alguma ministra juízes desembargadores que reflitam sobre um ponto porque algum microfone aberto já está me tirando vejam vocês eu dizia que reflitam sobre um ponto qual seja preparando me preparando para esse debate de hoje esse embate de hoje bendito embate de hoje ouvi algumas críticas à lei de importunação sexual críticas assim não dizendo que ela seja errada mas dizendo que ela trouxe uma consequência que seria o aumento da solidão das mulheres porque não estão sendo mais paqueradas porque não estão sendo mais cortejadas porque os homens estão com medo de de serem taxados de importunadores de criminosos não vai dar tempo para a gente discutir sobre isso agora mas fica lançada essa semente para que aqui ou ali possamos enveredar essa discussão por mais tempo eu quero agradecer imensamente as participantes dessa mesa de discussões pela contribuição dada aos nossos saberes despertando novas indagações tirando dúvidas revendo conceitos aprimorando o nosso conhecimento a respeito da lei número 13.718 de 2018 ela que introduziu diversas modificações no campo dos crimes contra a dignidade sexual tipificando crime de importunação sexual de divulgação de cena de estupro fixando a natureza de ação pública incondicionada para esses crimes e deu inúmeras outras diretrizes para sua melhor definição foram momentos de enlevo que certamente terão seguimento a partir de amanhã e a semana toda sempre no horário das 11 horas oportunidade na qual desfrutaremos amanhã da palestra da juíza federal Renata Lotufo sobre sobre o tema acompanhada das interlocutoras advogadas Dandara Pinho da OAB Bahia e Maira Cota da New School de Nova York e nesse momento eu me despeço dando o meu abraço meu melhor carinho para vocês voltando a agradecer ao desembargador Mairam a desembargadora Terezinha Caserta a desembargadora Inês e todas as pessoas que compuseram a equipe que tornaram possível esse evento eu estou como diz o poeta com o peito em festa e o coração a gargalhar por essa oportunidade de ouro que vocês me ofereceram muitíssimo obrigada e agora eu declaro encerrada essa jornada de hoje